Tiago Gomes morreu ao cair da janela do quarto andar onde morava. O edifício está localizado na Rua Tapir, esquina com a Avenida Tupi, área central de Pato Branco. Socorristas do SAMU estiveram no local da queda e constataram o óbito. A polícia militar isolou a área para que o local fosse preservado. A polícia civil também esteve no apartamento. A criminalística foi acionada para fazer a perícia no local e o IML recolheu o corpo. O jovem é de origem paraguaia e trabalhava em uma lanchonete no centro da cidade. A polícia civil investiga o caso.